Olá minha gente, tudo bem? Meu nome é Rosiane, eu sou de Pernambuco, Recife e eu participo de um grupo de rap chamado Yabas, é um grupo feminino, só tem menina mesmo e tipo, eu vi um vídeo no YouTube de uma menina chamada Jaqueline, onde eu aconteceu um acidente com ela e fiquei muito comovida com o vídeo dela e resolvi fazer uma música em homenagem a ela que eu acho que ela merece muito. Como eu fiz a música, achei uma base no YouTube muito boa, sabe? E eu acho que combina com essa letra. E tipo, as minhas amigas não estão presentes, as meninas que cantam comigo também, junto comigo e eu decidi convidar a minha irmã Josiane, ela canta muito, manda muito bem e ela participa de um grupo não é um grupo de rap, é um grupo de louvor evangélico chamado Paradise, que faz muito sucesso por aqui e espero que vocês gostem, espero que vocês gostem de verdade e eu vou soltar a base, que novamente repito, não é minha não é minha base, mas eu peguei emprestado e espero que essa pessoa não fique chateada Então, pra vocês aí vai a base. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som Deixa eu ver se dá pra ver, né? Agora, desculpa a demora aí minha gente, e agora, olha a base aí Linda garota amada, por todas que me cercaram, bem cuidadas pelos pais que sempre se desdobraram, pra não deixar faltar nada pra mim sabe como é amor dos pais não tem limites nem fim, na minha adolescência sou motivo de orgulho, nunca arrumei confusão não gosto de barulho as garotas diziam que eu me fazia de santa elas falavam demais, eram um bando de anda me julgavam sem ao menos me conhecer era muito falatório, nunca entendi porquê mas não é isso que eu quero te contar sofro muito até hoje, sem ao menos procurar se beber não dirija você não tem direito de fazer uma vítima por causa do álcool, estou morta em vida é a pior forma de morrer meu Deus me diz porquê se beber não dirija estou viva, mas minha vida acabou o álcool acabou com tudo o que me restou não comi de cervejinha, direção e dor com vinte anos, voltava pra casa com quatro amigos sem saber que além da pista, andava o perigo do outro lado, vinha um carro em alta velocidade o cara que dirigia tava bêbado de verdade ele pensava que nada iria acontecer ali pois não era a primeira vez que ele veio dirigir completamente com um corpo alcoolizado vindo a bruxa, ele estava alucinado o seu carro veio em nossa direção de repente, todos lutavam a morte estava em nossa frente muita fumaça, tem uma visão do inferno a morte riscou, meus amigos do caderno se beber não dirija você não tem direito de fazer uma vítima por causa do álcool estou morta em vida é a pior forma de morrer meu Deus me diz porquê se beber não dirija estou viva mas minha vida acabou o álcool acabou com tudo o que me restou não combina se vestir em direção e dor a pior forma de morrer foi a minha concedida hoje estou morta estou morta em vida um rosto lindo eu não tenho mais se for pra olhar no espelho eu não quero mais nariz, cabelos eu não tenho mais orelhas e dedos eu não tenho mais morro de dor de cabeça no corpo e na alma já não suporto viver hoje não tenho calma em quatro anos cinquenta cirurgias pra nadar continuo um monstro toda desfigurada só me resta a família na qual eu sou dependente acho que a da trabalho sou a incipiente se beber não dirija você não tem direito de fazer uma vítima por causa do álcool estou morta em vida é a pior forma de morrer meu Deus me diz por quê se beber não dirija estou viva mas minha vida acabou o álcool acabou com tudo o que me restou não combina em cervejinha direção e dor não combina em cervejinha se beber não dirija se beber não dirija se beber não dirija se beber que vocês tenham gostado minha irmã no sol 5, 4, 3, 2, 1 beijinhos de de